Hello, vamos então fazer a correção do teste, ok? Vou pegar só as questões que vou ver algum problema até o restante, tranquilo. Aqui são as gramática e conversação. Essa aqui então, what's name? Qual é o nome? Alguma coisa aqui. Essa alguma coisa teria que ser um possessivo, uma palavra que indica posse. Então não vai ser she, porque she não é possessivo. Também não é herme, porque herme também indica possessivo. Se eu pôr então her e has, certo? Qual dos dois que dá certo aqui? Lembrem que essa forma com essa, ela só pode vir isolada. Nunca vão acompanhando outra palavra. Então a única que dá certo aqui é her. What's her name? Já nessa outra aqui. Is this cat? Alguma coisa? Aqui também seria um possessivo. Esse gato é fulano, né? Pode ser Oz? Oz é possessivo. Pode ser you? Não, porque you não é possessivo. Tecnicamente, teoricamente, daria pra dizer, is cat you, but... Mas não faz sentido, né? Tipo, você tá olhando um gato ali e pergunta, esse gato aqui é você, né? Então, pelo sentido a gente descarta you, né? E aí tem os possessivos. Tem yours, tem your e tem our. Ok? Olha aqui, a palavra vem aqui do final. O final é justamente a função dessa forma com S. Então a única dessa forma com S que tem é yours. Is this cat yours? Não pode ser your nem our porque eles não poderiam vir aqui no final. Ok? Ah, your ou our tem que necessariamente estar acompanhando alguma coisa. Your cat, our cat, como eles vêm aqui no final. É dessa forma especial aqui. Com S, né? Com essa questão do my que vira mine, né? A próxima aqui é uma pra passar pro interrogativo. Forma de pergunta. Certo? Is speaks false means. Ok. Qual que é então o truque, a regra, né? Pra passar pro interrogativo. É só inverter... Inverter não, né? Pegar o auxiliar e jogar pro início da frase. Ok? Qual é o auxiliar dessa frase? Is speaks false means. Ele está oculto, né? Quando ele não vem assim, explícito. Não vem evidente. Quer dizer que ele está oculto. E nesses casos é do ou does, se for presente. Ou did, se for passado. Is speaks false means. Ele fala português. É presente. Is speaks false means. Ou seja, eu vou auxiliar que está escondido, está mucosado aqui. É does. Ok? Tem que desdobrar aqui. Does é auxiliar. Tá? E aí, se eu colocar o auxiliar, eu tiro esse s. Esse s aparece quando faz aquela... Produção, né? Ele passa de does pro verbo aqui. Então... Who does speak false means? Tá? Transformado em pergunta, eu pego o does daqui e jogo pro início. Então, aqui nos dá. Does he speak false means? Ok? A resposta correta é isso aí. A próxima aqui é uma da parte de conversação, né? A... Ela diz pra você marcar a resposta correta pra... Pra frase que dava no enunciado. Isso aqui é thank you. Thank you, a resposta de thank you é you welcome. Ok? Isso é... É... Thank you. You're welcome. Tem outras opções também, né? Not at all. Ah... Enfim... Thank you to... Ah... Teria outras opções dessas aqui. A única que dá certo é you're welcome. Tá? Thank to... Nem existe, cara. Eu inventei ali na hora pra colocar o teste. Thank to... Não tem nenhum... Fundamento. Tá? Você poderia dizer thank you to... Se fosse o caso... Bem, a gente será uma pirota de favores. Você tá agradecendo de volta com a lença. Aí seria... Thank you to... Ou então... Thanks to... Mas... Isso... Não dá certo, tá? A resposta é normal. Thank you. You're welcome. Nice to meet you. Não tem nada a ver com... Com isso aqui. That's all. Também não tem nada a ver. Ok? Uma outra aqui de conversação, né? Here you are. Uma frase que a gente usa quando... Entrega alguma coisa pra alguém, né? Tá aqui, né? Aqui é o que você pediu, né? Here you are. Ah... Nem sempre a gente responde isso, mas... Se... Fosse o caso de você dar uma resposta pra isso... A única resposta adequada seria... Thank you. Agora se eu tá te entregando alguma coisa, você agradece. Thank you. Né? I am here. Não... Não tem nada a ver aqui, né? Aqui é o que você pediu. Ah... Eu ia dizer responde... Eu tô aqui. Né? Nada a ver. You too... Também não tem... Não faz... Não tem fundamento usar, né? Você também... Não. Yes, you use... É totalmente fora aqui do percurso. Né? Nada a ver. My parents are Portugal. E aqui pra completar com uma preposição. Ok? With... With... Não dá certo. Né? Os pais estão com Portugal. Né? At... Não dá certo. Por quê? At indica localização. Mas é usada em circunstâncias bem específicas, né? Com... Por exemplo, com... Estabelecimento. Ah... Estabelecimento comercial, né? Loja. Escritório. Banco. Essas coisas assim. At school. At... At... At the store. At the bank. Né? Ah... Indica uma... Localização. Uma referência. Com países não se usa at. Ok? Nem com país. Nem com cidade. Com nenhum tipo de... Ah... De coisa assim que você esteja dentro. Especificamente. On também não dá certo. Por quê? On... Subentende, né? O contato é sempre com uma superfície. Na mesa. On the table. Na parede. On the wall. Sempre com uma superfície aberta, né? E o contato ali com a superfície. Não dá pra usar com um país. Apesar de país ser algo... Ocupar uma superfície, né? Mas... Quando você fala de estar em um país. Você... Entende o país como um... Container, né? Você está dentro das fronteiras do país. Né? E o país não é só... Puramente... Bidimensional, né? Não é uma superfície. Simplesmente. Não dá pra usar o on aí. Sobre o from. Que não é uma... Que não indica localização. Mas indica... Origem. My parents are from Portugal. Meus pais são de Portugal. Eles vêm de Portugal. Indica a origem. Meus pais... São... De Portugal. É onde tem que dar certo aí. Próximo aqui tem a ver com resposta curta. Lembra que a resposta curta tem aquela fórmula, né? Ahm... Can you talk to her? Então... Qual que é a fórmula? Aqueles que são todos na afirmativa, né? Então... Na afirmativa. Yes. Fórmula, né? E aí você pega o sujeito. Já pra... Da oração da pergunta, né? Porém... Lembra daquela alternância. Primeira e segunda pessoas se alternam. Não é nem uma regra do inglês. É só um princípio aí da natureza, digamos assim, né? Se eu pergunto... Ah... Ah... Se eu pergunto sobre você, você responde usando a palavra eu. Se a pergunta vai na segunda, você responde na primeira. Se a pergunta vai na primeira, você responde na segunda. Então aqui de you eu mudo pra are. E copio o auxiliar que está aqui. I can. Eu copio o can. É isso aí. Yes, I can. A próxima também é a resposta curta. Aqui, me é a terceira pessoa, né? Não é eu, não é você. Tudo que não é eu, nem você é a terceira pessoa. Eu é a primeira pessoa. Você é a segunda. E todo o resto do universo é a terceira pessoa. Então aqui, me. Mesma forma. Yes. Coloca um pronome aqui representando o sujeito. No caso, o sujeito já está com o pronome. É só copiar ele, me. E aí eu copio o auxiliar. Dos. Ok? Yes e dos. É isso aí. É a fórmula. Yes. Copio o sujeito. Copio o auxiliar. Mesma coisa aqui. Is this your book? Yes. Agora um pronome aqui. Se referindo ao sujeito da frase. O sujeito da frase é vez. Mas se refere ao livro, né? Então é a terceira pessoa para se referir ao objeto. Eu uso it. Aí eu copio o auxiliar. Yes it is. Tá? Não dá pra fazer a contração aqui porque vem no final. Quando vem assim, não é possível contrair. Yes it is. Não. Se você falar assim, fica faltando o resto da frase, né? Yes it is. Nesse caso o is tem que estar tônico. Não dá pra fazer a contração. Here. Are. Lembra que a gente usou essa frase anteriormente aqui, né? Here you are. A resposta já está aqui. Here you are. Mas se não fosse esse o caso, se a gente tivesse que realmente decidir aqui para esses quatro, Não dá certo. Dá certo. Xi. Não dá. Xi. A. Não rola. I. Não dá certo. Lembra que o I. Tem que estar acompanhando alguma coisa. I. Alguma coisa, né? E também aqui não daria certo fazer esse A. Rá. Também tem que estar acompanhando alguma coisa. Alguma possessiva, né? Aqui a gente não vê os objetos. Ele é só o possessivo. Rá. Quer dizer que está acompanhando alguma coisa. Então não cabe. Sobrou então U. 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 Caga com A. Sim. U. Caga com A. Here you are. Aqui está o que você pediu. É uma expressão de educação. A gente usa quando traz algo que o professor pediu. Ou quando, enfim, entrega alguma coisa. Mesmo que não tenha sido pedido. O professor pediu. A próxima é uma expressão de educação. 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 Então, esse aqui é do. A gente tem que restaurar ele aqui. Como é do, não tem S nem nada, né? E é do porque o sujeito é they. Does quando o sujeito é he, she, or it. Do quando for qualquer outra pessoa, tá? Feito isso é só. Vou jogar aqui, mudar de posição. Do they work together? Um derrogativo aqui. Do they work together? Do they work together? He speaks Portuguese ele fala português. Então, não tem auxiliar evidente. Do they work together? 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 E aí eu tiro esse S daqui, e DOS SPEAK POTO DIES, aí vai ser a frase, como fala, expandida, pois tente. Pra fazer a pergunta, é só jogar o DOS lá no início, e colocar o ponto de interpretação aqui, DOS SPEAK POTO DIES, ok? Lembra que se você restaura esse DOS, você tem que tirar o S daqui, do verbo principal. A próxima, era pra eu colocar no negativo, né? I can see it. Qualquer forma, é pra fazer a negação no inglês, colocar NOT depois do auxiliar. É isso, então, esses são até alguns casos, de outros tipos de frases, de pronome interrelativo, mas isso é outra coisa, pra ver outra hora. Negativo no inglês, NOT depois do auxiliar. Qual que é o auxiliar aqui é? CAN. Então, basicamente você coloca CAN, coloca NOT logo depois do CAN. I CANNOT SEE IT. É isso aí, tá? Aí tem algumas opções, né? Que são as formas contraídas. I CANNOT SEE IT. I CAN'T SEE IT. É mais comum, né? I CAN'T SEE IT. Então, depois tem aqui, YOU SPEAK GERMAN. Então, vamos colocar em negativa. YOU SPEAK GERMAN. Regra pra negativa, coloca NOT depois do auxiliar. Qual que é o auxiliar aqui? Ele não está evidente, não está explícito aqui. Significa que é DO ou DES, sem presente, DELE se for passado. YOU SPEAK GERMAN. É presente, você fala. Então, vai ser DO, porque o auxiliar é YOU. RESTAURAMOS a frase no seu estado completo. Agora sim, é só colocar NOT depois do auxiliar. YOU DO NOT SPEAK GERMAN. Que a gente pode fazer a concluação. YOU DON'T SPEAK GERMAN. OK? Mais uma, também pra colocar em negativa. YOU WORKS IN A FACTORY. Que ele vai falar mais histórias, né? Ele trabalha em uma fábrica. É presente. O sujeito é YOU. Não tem um auxiliar evidente aqui. Não tem um auxiliar explícito. O que tem que fazer? Tem que restaurar e é o auxiliar primeiro. Esse SP, né? HE WORKS. Então, vou colocar o DOES e tiro o S daqui. HE DOES WORK IN A FACTORY. E a partir daí, eu aplico a regra negativa. Eu coloco NOT depois do auxiliar. HE DOES NOT WORK IN A FACTORY. Eu posso fazer a forma contraída. HE DOES NOT WORK IN A FACTORY. OK? E também, tanto contraída assim, como sem contraída, fica correto. E é isto aí. Por enquanto. E aí. E aí. E aí.